Salve Batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, iconicamente caímos com um ser icônico O famoso Hydeena Buster, Faker Se você não sabe quem é, porque você começou a jogar MOBA agora E... Pra tempo se você não sabe quem é o Faker Vamos lá pro vídeo Bora rapaziada Oiek Não vou falar com você até você falar a frase Bem-vindos ao Bingabamba Legendado Agora sim, o que foi? Calma aí, primeiramente o que minha build está mágica? Sai! Oxi! O buff não foi esse? Fica então, minha build está aí com cuidado mágico, mas enfim Estão falando que o buff dá o raposo, velho Eu tenho certeza, bro Relaxa que o Faker carrega Vou logo fazer essa build de novo aqui, parece que é interessante Beleza Já tomei meia barra aqui, já só do suporte dele me dando ataque básico Nossa, achei que eu tava de flash Meu Deus Mano, eu vou take base, galera Eu vou take base Eu Ele tinha barreira, me lascou, Canudo Canudo, pega os dois, Canudo Double kill, Canudo Eu confio Tira ela, tira ela Boa E aí, Damiris? Boa, Camiris Tá tudo bem aí, Saz? Nem me ganka, por favor Nem um pouco, meu jogo tá lagando Bora, tá no Ultra, já falei E aí, ó lá, ó Jungle Gap aqui, ó Bora, Faker Não, vai pro Ultra o jogo Eu matei o cara, hein, Muntum Cadê o buff no meu pé? Acho que tá no Rift, é Vigão, velho Pô, mas você tem um Faker aqui, tá ligado? Pô, era mínimo Nossa, do nada, Bíblia, aqui do Ultra, esse magicão, dane-se Subiu aqui, amigão Passei, filtrou Boa, Faker Eu vou pegar um level 4 aqui Só tá level 4, hein Eu não peguei level 4 Ih, ela tava level 3, né Prolei elas Nossa, tô Querendo ou não, tô com dano, hein É, filhão, imagina quando chegar no level 12 Se tiver Se tu chegar no level 12, bro Uma tartaruga bateu o inimigo? Então, por aí Vambora, então Eu queria muito o tag inspirado Ó, 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 levei o meu, tá bom Vai, dá o ataque básico aí, vai, Lévia, vai Ô, Muntum Bate na Léia, Muntum Ih, que custa, tá ligado? Lévia, gasto barreira, tá? Uhum O Goegid? É, isso aí Ô, Lepo, Lepo Tu não quer isso, não Amigos Compatriotas Eu fude base Eu me caguei Ai, ai Que Deus é bom, o diabo não presta Soi Eu vou tentar frisar aqui, Canulo Tentar frisar Tentinho, velho Ah, quem não fica com medo quando vê o Ziz imobílio, né? Hehehe Hehehe Você não tem mais bolinha quando o U tá ali, Lívia Você tá sem bolas Nerfaram isso, dá? Nerfaram? Não, mas agora carrega mais rápido as bolinhas dela Nossa Nossa Ah, correu, né, amigão? Eu comecei a ver o dano errado Vou levar essa torre aqui, amigão Só vai, bro Eu acho Bugaram o meu target Ai, 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 ai O vale O melhor O melhor jeito é de se desculpar quando você faz merda Pô, Zizim É tudo no cu do Zizim Desculpa Era na bunda Tá bom, cara Eu tô falando Eu tô falando barreira o tempo inteiro Relaxa Fala isso, Leslie Vem aqui, vem Ai, 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 ai Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu muito ruim Droga, Karina Deu ruim não, Karina Deu ruim não, Karina Deu ruim de novo Vou te salvar não, Karina Mesma consideração que você teve por mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Impossível Como é que ela não morreu, meu Deus Ela tá por aqui ainda, ataca Nudo Eu vou ter que meter o pé, canudo Meu Deus Olha o dano que o Wages me deu Meu Deus Meu Tigre E ele vai de ar A minha bunda Na torre também Mó paz, olha lá Pelo menos fez Essa Leslie já não clica mais não, tá Aham Amigos Você, você ainda pega Pega Na tua 2, acabou pra ele Se eu conseguir soltar 2, né Consegui Mesmo assim, não pego não Pego sim Não pego Ai Tanca, tanca, canudo Quero não, posso não Se tu tiver tancado ali, eu matava ele ainda Agora, agora Não dá, não dá, não dá Agora eu não consigo passar não Bateleja aí também Ah, pelo menos levei Ah, socorro Consegue correr? Moleque, meu alas na XP tá clicando, velho Tô com o ar, pô Ih, olha lá, eles lutaram, ó Eita, chegou o vale Quero mais brincar disso não, hein Eu vou pro mid, hein Eu vou, hein Sem medo não, hein Ai, meu Deus Tem um lapo aqui Size, seu lixo Olha a sua lane Saiu da minha lane Na minha responsabilidade Por que que você tá fazendo blue, Size? Você não é jungle Sabe qual é o melhor jeito De eu fazer o blue? Ele é um monstro Do tipo Morri Como eu tava falando Você pode pegar o blue Sabe por quê? Ele é um monstro neutro Se ele é neutro Ele não é de ninguém É de quem pegar Ah, uau Eu não li isso no comentário do meu shorts Eu juro Poxa, o tamanho do martelão do pai Você não pode fugir Ninguém tira esse bar Lugar aqui, gente Namora Ele fala assim? O Aldo? Não Não, ele fala assim Aí ele fala Pesidial Vai derrotar minha garganta seca Ha, ha Ixi Aqui no bot? Ô gente Ô gente Calma aí Eu já vou mostrar como é que o Aulus fala Calma aí Tem gente aqui, ó Você foi eliminado Calma aí Eu já vou mostrar como é que ele fala Deixa só a gente brigar aqui no Lord Caraca, brother O suporte dos caras tá dando mais dano que eu Tá ligado? Tchau, obrigado Foi bom conversar com você Socorro! Entra na minha frente, pelo amor de Deus Você tá mais do que seu Mas a cicraninha foi boa Não é esse de bichinho, né? É o peito do Jack Tá falando que é do meu peito Sejando Posso pegar uma do Speed Racer? Uau A vontade, bro Vocês vão fight aí, ó Pronto, já peguei um Duplo eliminação Meu herói Salve ele Ai, socorro! Ai, 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 ai Entra na frente Lili incompetente Eu que dei o passinho Eu já vi o Sadi sendo desumilde Na onde? Naquela vez que a gente saiu aí em São Paulo Sabe quando eu quis te dar um beijo na boca? Ah, você foi muito desumilde, né, cara? Você viu um mini-aulus no rolê E você virou Ah, não! Olha isso! Quem ficou gargalhando Vendo o anão foi você, meu filho Ah, lá do... Aliás, eu queria muito saber, mano Algum anão assiste os conteúdos da gente? Deixa aí no comentário, bro Será? O Yek Rapazé, eu tive que segurar o Yek Yek, deixa eu levar pra casa, Sadi Não, Yek Cuidado, cuidado, moço Ah, pode deixar que eu vou tomar cuidado sim aqui, ó Então vamos, então Corri Vamos, vamos, vamos Isso aqui não tá legal não, tá, bro? Eita, Yek, você tá sem dano? Não, dano eu tenho Até muito, inclusive Mas eu não consegui bater, cara Quer que eu garanto o Lorde? Quer que eu garanto o Lorde pra gente aqui, ó Tá lá, tá lá É salve, Renata Salve Hahaha, eles têm que tomar cuidado comigo Já falei, bro Já falei que são eles que têm que... Socorro, pelo amor de Deus Eu fiquei parado dessa vez, ó Nossa Cara, eu faço penetração ou eu faço garras, hein? Eu não sei Então já foi? Por dois, estou chegando O Faker correu da fight, mas estou indo Nossa Eu vou segurar o Lorde lá, tá? Vai lá, vai lá, vai lá O pior que eu fiz domínio de gelo Os caras ainda estão curando Socorro, galera Socorro Ai, 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 ai Tá queimando Os tanques dão mais dano Aí, ó Ai, olha ali Tá chutando pra ele Eu vou atrás da Leslie, hein? Eu vou atrás da Leslie, hein? Socorro, Sizer Meu Deus, cara incompetente Olha lá Oxi Cara incompetente, olha lá É nada Bro, eu roubei o Heads do nosso próprio Mago Sem querer Desculpa, Maguinho Você não pode suportar a minha fúria Posso começar a arrumar confusões aqui? E esse Lorde é que estou chegando Consegui a informação Vamos virar nos caras ou vamos fazer o Lorde? Os dois Então tá Já estou meia barra aqui, ó Bro Um tiro da Leslie Eu vou de berço, tá? Tá bom Ai Ah, tiraram o Lorde Ele é todo nosso Bora Uh, o que? Qual foi? F de vídeo aí, irmão Caraca O cara roubou meu triple Na cara dura Lá Aqui, ó Raul Só que vocês vão apostar a corrida, vem? Vamos, cadê? Aqui, ó Uh Eu não consigo parar Eu ia tentar te seguir A minha desgovernada Uma marreta pesou Caraca, ganhamos com raid na bust No time Caracas Peguei 27 estrelas Mentira Eu queria agradecer Minha mãe E por que 27 estrelas muda no jogo? É porque eu nunca consegui pegar 27 estrelas nessa season Só ficava entre 26 e descia pra 23 Ah moleque Aqui no time é assim mesmo Deu sorte de não tá caindo Mas é isso aí galerinha Raid na bust no time Um beijo no coração Até o próximo vídeo Não esquece de falar aí pra gente se tem algum anão assistindo o vídeo Falou